Para pra pensar assim, a gente tá em 2022, né? Se eu não tô errado. É, isso aí. E eu comecei a empreender em 2014. Então hoje existem vários jovens que estão empreendendo e que conseguem ganhar o destaque e eles recebem muitas pedradas. Só que hoje já se fala muito de empreendedorismo, de startup, de jovem protagonismo, de vários assuntos que trouxeram pra normalidade, pra naturalidade, jovens empreenderem. Imagina em 2014, como é que não era? Então, eu fui o primeiro jovem do Brasil a ganhar destaque por estar empreendendo. E não tinha nenhum outro case antes. Então eu se via ali de bote expiatório da galera descendo a madeira em mim, velho. Descendo a madeira. E com 13 anos, quando eu comecei pra mídia, a minha personalidade assim ainda tava sendo formada, né? Não tava completamente fechado ali a minha personalidade. Então eu com certeza sofro as consequências disso até hoje. Não foi nada fácil, velho. Não foi nada fácil ter que lidar com isso. Mas cada crítica que eu recebia, eu canalizava... Eu vou provar pra essa pessoa que ela tá errada. Cada uma delas. Uau! Então, desde sempre, pra mim, automaticamente entrava nesse gatilho. Vou provar que ela tá errada e vou fazer o que for necessário pra que ela tem duas possibilidades. Ou ela vai me engolir, ou ela vai me engolir. Eu vou ser tão grande que vai chegar um ponto que ela não vai ter como mais me criticar, porque contra resultados não há argumentos. Exatamente. Então eu coloquei isso na cabeça e hoje várias dessas pessoas se tornaram até seguidores e acompanham e falam assim, caramba... Te aplaudem lá muitas vezes. Ou então, às vezes até nos bastidores, né? Escondido. Cara, moleque é foda. Mas não vou... Vou criticar ele aqui, mas nos bastidores ele tá aplaudindo só.